A primavera começou hoje às 5h20 da manhã e por enquanto não deve trazer um tempo mais ameno. Mas mesmo assim, a Estação das Flores, como é chamada, deixa as ruas e avenidas mais coloridas e a expectativa é de que logo vamos ter chuva. Começou a primavera. A partir de hoje, as noites vão ficando cada vez menores e os dias cada vez maiores. Os casais mais apaixonados e a cidade fica mais bonita na Estação das Flores. Como resistir à beleza e à força da natureza? Em um começo de primavera quente, seco e sem previsão de chuva, as flores começam a aparecer, dando um fôlego a mais para a cidade. Apesar de estar bem quente, mas é agradável. Ela está mais florida, mais bonita, mais fresquinha. A expectativa é de que a chuva chegue com a primavera, mas o IMET já avisou que vai demorar um pouco mais. Esse início da primavera, ela é ainda seca, quente, umidade baixa. Aí, à medida que vai chegando mais para novembro, aí essas condições já melhoram. Então, a nossa primavera é uma primavera que é uma transição entre a saída do período seco e a chegada do período chuvoso. Então, a gente tem as duas condições, um pouco ainda de seco no início e quente, e depois já ameniza mais a temperatura e começa a chegar as chuvas, melhorando a umidade também. Neste primeiro dia de primavera, a temperatura deve chegar aos 36 graus em Goiânia. E a umidade relativa do ar pode chegar a menos de 15%. Mesmo com o tempo seco, a Cleide, que é dona dessa floricultura, comemora a chegada da estação. Com a chegada da primavera, a gente vende mais flores, porque tem bastante opção de flores. E também com a chegada das chuvas, com certeza aumenta bastante a nossa venda. Enquanto a chuva não chega, então, o jeito é cuidar da saúde e admirar as paisagens que chegam junto com a primavera. E aí E aí Amém.